A UFPR e o Hospital de Marechal Cândido Rondon assinaram um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de atividades teórico-práticas ligadas ao curso de Medicina do Campus Toledo. A cidade de Marechal Cândido Rondon fica a 42 quilômetros de Toledo, no oeste do Paraná, e possui 52 mil habitantes. A iniciativa vai permitir que tanto o curso quanto a população da cidade sejam beneficiados. É, portanto, o reconhecimento da dedicação e do trabalho dos nossos colaboradores que procuram sempre manter alta qualidade no que nós fazemos. O acordo não prevê gastos por parte da universidade. Os estudantes irão se integrar à rotina do hospital, permitindo o aprendizado mútuo. Para o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, o acordo representa avanços na expansão da universidade na comunidade. É mais um reconhecimento que nós temos que fazer para o fato de que a presença da universidade aqui é muito bem-vinda. Nós nos sentimos sempre muito bem-vindos. Nós somos acolhidos, de fato, por essa comunidade e essa é uma nova demonstração disso tudo. Então, a Universidade Federal do Paraná acredito que deve prestar todo o reconhecimento ao Hospital Rondon por esse acordo de colaboração técnica que estamos fazendo agora e que vai ser tão importante para os nossos alunos de medicina. Então, hoje, por exemplo, nós temos alunos em unidades de saúde, alunos na unidade de pronto atendimento, na UPA, ambulatório de especialidades, em escolas de ensino fundamental com projetos de educação e saúde. E esse convênio, esse acordo de cooperação técnica com o Hospital Rondon vem somar a esse cenário de ensino, agora dentro de um contexto hospitalar, onde os alunos poderão ir com os professores, atender, entrevistar, examinar os pacientes, desenvolver raciocínio clínico e, provavelmente, nos próximos semestres, a partir do ano que vem, até frequentar outras unidades do hospital, além das enfermarias. O curso de medicina em Toledo começou as suas atividades em 2016 e possui uma grade curricular diferenciada, com metodologias ativas e ampla participação dos estudantes junto à comunidade. O curso de medicina em Toledo começou as suas atividades, com metodologias ativas e ampla participação dos estudantes.